A Clarissa trouxe a flor fechada Colocou na água Colocou na água, a água abriu Olha que linda a mensagem, mamãe Você é a flor mais linda do meu jardim E a foto do Ralf, que dia que tem que mandar? Hoje Era hoje, né? Não, bebezinha Olha a arte que fez A gente tem que tirar a foto Ralf, mãe e filho Ah, neném Olha a arteira É? Podia dar as mães, né? Daqui meia hora Vem, vem, vem Olha a situação disso Ai, meu Deus Daqui meia hora a gente tem que estar no salão de cabeleireiro O que vocês estão aprontando? Mexeram na amora, né? O papai foi colher a amora com vocês Vamos pro banho? Olha aqui pra mim Não, não tá sujo de amora, não Vamos, vamos pro banho já Oi, gente Sejam bem-vindos a mais um Diário de Mãe Nesse momento a gente estava lá no salão de cabeleireiro Pra cortar o cabelo do Ralf Finalmente Eu deixei as crianças brincando um pouco no chão Porque, né? Eles não param quietos Graças a Deus Sem saúde Melhor do que estar aí com uma tela na mão, né? A Clarissa já tinha bebido um caputino Inclusive todos nós, né? E ela estava ali insistindo Querendo mais um caputino E eu falando Espera seu pai chegar Depois eu te dou outro Ela estava assim um pouco enjoada nesse dia O Ralf é sempre muito bem comportado Está ali cortando o cabelinho E eu tentando lidar aí com as meninas Até o Fá chegar Obrigada Olha aqui Olha que lindão Olha que lindão Gostou, Ralf? Clarissa? Amei, fala Amei Cabelo do Ralf cortado Agora vamos para o futebol Primeira aula de futebol deles Estamos super animados A gente vai assistir e acompanhar Espero que a Clarissa goste muito O Ralf tenho certeza que vai gostar E eles precisam perder um pouco de energia Que é muito bom O esporte é tudo de bom, né gente? Ainda disciplina Condicionamento físico Um monte de coisa boa, né? É Aprender a interagir melhor Com os amiguinhos Com os coleguinhas, né? É É muito bom Estava conversando outro dia com o pai E ele falou que colocou os filhos dele Porque eles estavam muito... Ai, como que eu posso dizer? Tem homens Não Interativos Também não Eles... Principalmente o maiorzinho Eles estavam um pouco agressivos Nas amizades Assim Um pouco, sabe? Um com o outro Brigando E coisa e tal Colocou no futebol Diz que melhorou muito Ajudou muito na disciplina deles E... Os colegas também Tem umas crianças que são mais agitadas O Ralf é super bonzinho O Clarissa também Eles não são de bater no amiguinho Brigar Mas tem crianças que já tem um... Né? Sei lá Uma natureza Assim, um instinto Uma personalidade mais forte Então é muito bom É até vivência Talvez Então é muito bom Para eles criarem uma disciplina também Sabe? Respeito Eu tô muito animado E o coração tá acelerado O coração tá correndo Eu tô muito animado Eu tô muito feliz Ai, você ama futebol, né? Futebol, futebol Você vai ganhar uniforme, meião Clarissa também Eu vou falar O Ralf O Ralf Ele tá Morrendo de felicidade Começou o futebol E a Clarissa? A Clarissinha Ela tá também, mas É geminiana Mudanças de humor Né, minha filha? Tá com coração Clarissa tá com um pouquinho de sono Até agora eu tava pulando Lá no salão Cheia de energia Se divertir Se divertir Como vai ser legal Fazer esporte é muito bom Olha aqui pra mamãe É Olha lá Vai lá atrás Ela vai chorar Ela vai chorar Ela vai chorar Ela quer ver Olha lá Chuta na boca Isso Isso, agora chuta pro tio show Pro tio Aí, agora passa o corredor lá no colo em verde Olha lá no colo em verde Você é, bó? Vai lá no colo em verde Você é, bó? Você é, bó? Agora vai lá chutar Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o gol Olha o gol da Clarinha Olha o gol Ah, assim, Clarinha Parabéns Ela é tão tirada E assim Ela fica com vergonha Que você é muito diferente Liga quando ela é muito toro E aí E aí Ah Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Pegou Olha lá Olha lá Olha, defendeu. Bonitinho. Oi? O que? Eu amei essa escola. A Clarissa... Ela parou faltando 10 minutinhos. Eu acho que ela cansou, né? Mãe, você disse que tá sem bateria? Tava sem internet. Bateria tem. Aí a Clarissa quis tirar a meia, quis tirar a chuteira, né, fia? A gente tá incentivando pra ela gastar um pouco de energia, mas vamos ver como vai ser esse mês. Olha que tá aprendendo a fazer. É. É. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu fico aqui, olha, cuidando das crianças. Nossa. Eu acho melhor aqui do que em casa, porque em casa eles ficam entediados, quer TV, fica pedindo TV. A bebê, ela tá bem enjoada. Eu não sei se é por causa da vacina que ela tomou. Ai, ela fica chorando, querendo colo. Aqui, pelo menos, ela tá brincando, ó. Eu consigo um pouco assim, ter um alívio pra descansar, igual eu tô. Agora há pouco eu tava editando um pouquinho o vídeo, mas, nossa, eu tô muito cansada. Mãe, virou. Muito sem cabeça pra editar. Olha, ela viu aqui, ó, a Clarice. Um bebê tatuzinho e um tatuzinho. Que belezinha. Deve ser a mamãe e filhinho. Deixa eles catinhos, tá? Ai, eu queria dormir. Olha o serviço que o Fábio fez. Churou todo. O reboco. Olha quanto entulho, hein. Agora tirou todo o reboco daqui, ó. Do corredor. Muito entulho. Isso daqui vai tudo quebrar também. Vai ficar bonito aqui depois. De rebocado, vai ficar bem bonito. Já foi liberado todo o quintal. A máquina vinha amanhã. E tirar tudo isso. Agora o Fábio, ele tá... O Fábio, ele tá tirando todos esses entulhos. E levando na caçamba. E tem, hein. Nossa, esses daqui são piores. Olha, já fez tudo. Só falta no alto um pouco. Agora ele vai encher a caçamba agora. Não sei se isso atrapalha as máquinas. Ela passa por cima. Olha, tá rápido, hein. Olha. Tá rápido, hein. Olha. 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 Amagricou. Perdi a caloria. Começou a chover Ó, o Fátio já tá terminando já E aí, Lelê Vai embora tudo molhado? Ah, a obra não vai parar Peguei a enfrente Tá entendendo tudo já O bebê finalmente dormiu a sujeira Olha isso A gente ajudou um pouquinho a encher os baldes As crianças brincando Cuidado com a porta de vidro Eu tô pondo minhas plantinhas aqui, ó Tá cheia de pó A gente sempre molha, né? Vou pôr na chuva Rafa, tá perigoso aqui Vem pra cá Pro gosto cair lá embaixo Olha ele, coitado Até apareceu a careca Ai, meu Deus do céu Até apareceu a careca, né? Molhou o cabelo E o cabelo sumiu Não, porque tá chovendo Não quero que vocês molhem Senão vai ficar, ó Com gripinha Olha esse telhado aqui, ó É bom, né? Não chove É bom que baixa um pouco a poeira Situação da suíte Nossa, pouca chuva já tá alagando aqui, gente Olha isso Poxa vida, hein? Tem muita telha quebrada Olha o luz Escorrendo o ar Gente, estou aqui no quarto das crianças Porque A Serena adora ficar aqui na cama Então ela tá mamando aqui As crianças estão pra escola O Fá tá lá na casa O Fá tem trabalhado bastante Essa semana lá na casa E eu tenho acompanhado ele, né? Eu vou pra lá Pras crianças brincar bastante na areia Pras crianças brincarem no parquinho Pra ele não tá lá sozinho também A gente não conseguiu nem o ajudante Nem o pedreiro Pra trabalhar com ele durante a semana Vamos ver a semana que vem Quem sabe Eu sinto assim Que eu tô Eu tenho alguns vídeos Já gravado Pra eu editar Mas eu ando muito, muito cansada A Serena Ela tá assim Numa fase Que ela tá querendo mais colo Que é ficar o tempo todo Junto comigo E quando ela tá engateando Que ela vai pra cozinha Ela já tá abrindo as portas Da gaveta Ela já tá abrindo A porta do armário Já joga tudo pra fora Eu tive que tirar as facas Da gaveta Colocar no alto Então eu tenho que ficar em cima dela O tempo todo Pra ela não pegar numa tomada Não puxar uma tomada Então quando ela tá no chão Ainda assim Eu não tenho tempo Pra fazer as coisas, né E no andador Ela fica só um pouco No andador Ela não fica o tempo todo Ela já se irrita Ela quer sair pra engatinhar Ou quer cola E durante a noite Ela tá acordando bastante Né Pra amamentar Eu acho que o meu leite Não tá descendo O quanto descia antes Não que ele esteja secando Eu preciso beber mais água Mas eu acho Que como eu não tô dormindo tão bem Não tô descansando o suficiente O corpo da gente Acaba não produzindo tanto leite Porque eu sei Que quando eu durmo muito bem No outro dia Eu tenho muito mais leite Sabe Então ela já fica acordando Mais vezes durante a noite Pra mamar Pra chupetar o peito Né, meu amor Isso tudo Tem muita gente que é contra Falar chupetar Mas é chupetar mesmo Porque isso fica Fazendo o peito assim Meio de chupeta Pra dormir Mas isso tudo É óbvio que a gente sabe Que tem um vínculo Afetivo Amor Né Mas enfim Não precisa explicar, né gente O óbvio, né É E aí eu tenho que dar Bastante atenção Pro Ralf Pra Clarice Então quando a gente Tá aqui em casa Às vezes eu não consigo Fazer as coisas Que eu preciso fazer Que é editar vídeo Limpar a casa Fazer as coisas da casa E isso me gera um estresse Emocional muito grande E essa semana Querendo fazer a bebê Querendo fazer a bebê andar O tempo todo Eu tenho que ficar em cima Pra extensão E às vezes ela tá lá Querendo brincar Com o Ralf Ela é muito intensa, né Aí o Ralf Às vezes quer brincar ali Sozinho Nas coisinhas Nas coisinhas dele Aí ela fica Aí eu fico o tempo todo Assim, assim, mais light Um dos dias afastada, né E administrando, né Vendo a quantidade de terra Que vai sair Orientando Então logo mais eu vou pra lá Vou filmar pra vocês também E vão acompanhando, gente Agradeço muito A paciência de vocês Por vocês estarem me visitando Assistindo Acompanhando Desculpa por eu não estar Num cenário, assim, legal Toda arrumada Mas aqui é vida real mesmo Se eu não pegar a câmera E parar, assim, pra gravar E esperar o momento perfeito Momento de silêncio Eu estar bem É difícil Aí não tem Não tem vídeo Quer dizer Eu sempre gravo O problema meu é editar É tempo pra editar Hoje a bebê tá Mais tranquila Dormiu um pouco mais agora Então a gente vai conciliando As coisas aí Eu tô super orgulhosa do Fá Ele tá dando o melhor dele Lá na obra Ela tá trabalhando bastante Ele já tá aprendendo Muita, muita coisa O negócio dele é só escritório, né Então Ele tá aprendendo muita coisa E eu gostaria muito De estar ali ajudando também Mas eu preciso ficar com a bebê E lá não tem lugar De deixar a bebê Além da areia Então quando eu tô na casa Eu tô o tempo todo Com ela no colo E é isso, gente Sobre o futebol A Clarissa Ela ficou um pouco tímida Ela não se Empolgou tanto Como eu imaginava Que talvez, né Ela tá se mostrando Um pouquinho tímida Mas eu acho que é por causa Do primeiro dia mesmo Agradeço muito vocês Não esquece de avaliar o vídeo E até o próximo Beijo E aí E aí